o discoteca safadão vai me dizer que você não olhou um pouquinho hein DJ o discoteca é dessa daqui ó o pacu Mendes o pacu Mendes é o patrão do Tabo de Chibirosa É louco né, formar uma mulher assim Ah, então você chama as mulheres que ficam dançando, então eu vou dançar, quer ver? Sensualizar A gente está na hora de ser uma muda sexy Viu? Acertei na mosca Eita Isso aí, é disso que eu estou falando Em cima, em cima não? Em cima não tem como não? Tem, claro que tem, como não? Oxa Uau 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 O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem batão, é claro Batão Outro batão O que mais? Tem mais alguma coisa ainda? Perfuminho? Não Eita, está com uma arma Isso aí Bora Top Tá top Sensualizar né Agora vai ter que subir em cima daquele quadrado Digar as encas e chamar a atenção do Paco Bora Fazer uma dança aqui, dancinha, dança aqui dança Olala Olala Cadê as câmeras para baixo? Mais câmera para baixo aí Uuuu Opa, tudo rasgado L1, R1 Aí, já chamei a atenção Atenção concluída com sucesso Eu? O que vocês querem? É o seu dia de sorte querida O patrão quer convidar-te para a sua mesa Hum, obrigado É, obrigado por aceitares o meu pequeno convite És nova por aqui querida? Eu acho que já teria reparado em ti Chame o Paco E tu? Madison Sou Madison Madison Ah, gosto de ver dançar Madison O que isso tem em português e portugal? Só tem esse idioma Quer dizer, tem o inglês né Mas como eu não sou burro, não sei inglês Então vai Vai Português e portugar A legenda também só tem português e portugar Melhor Melhor que nada né Ah O que? Já vai pegar a arma já? Entro Obrigo-me a falar E saio de lá eles que não metem sarilhos Vai curtir lá Ah, só verificar O verdadeiro mesmo Bem-vindo ao meu pequeno reino Que é o que? Ah Ah Aqui, ó Noi 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 Não Ei Carai Ferrou Ferrou em Deu ruim E galera que não é de menor aí, fecha a live, infelizmente. Se bem que não vai acontecer nada não, acho. Falar. Ih, apertei o botão errado, pelo jeito. Ih, ele tá com uma arma. Ferro. Apertei o botão errado, eu acho, cara. Escolhe a opção de pular. Você tá louco, rapaz. Apertei o botão errado, apertei o botão de sair, pelo jeito. Ixi, em cima ou embaixo, em cima, né? Primeiro, em cima, né? Não posso dar o doce logo de cara. Ideia, nojo, tempo. Faz o que for preciso, né? Ganha tempo. É... Otaxar, nojo, ideia. Pensa em alguma coisa. Tem de vir, não sei. Ixi. É... Em cima, primeiro, né? Não vamos... Não vamos dar o doce com o cara, não. Atacar, chamar, candeiro. O que que é candeiro? Ixi. Errou. Errou. O que que é candeiro? Candeiro, sei lá. Ixi, não. Agora embaixo, né? Galera, desculpa aí, hein? Desculpa aí. Ulala. Chamar? Chamar o quê? Atacar? Nojo. Filho, filho, tira a ajuda. Mas duvido que vai ajudar a pequena Madison, não é? Filho, filho. Ai, carai. Légica, légica. Podia tentar atacar. Apontar para a garganta. Aperte o botão em rádio de novo. Ele é demasiado forte, não tem hipótese. Ixi, ixi. Ih, galera. Ih, chegou a hora, hein? Que vocês queriam, hein? Rapaz. Lésbica. E se eu disser que sou lésbica? Não vai dar certo, né? Claro que não. Não é a altura para brincadeiras. Nojo, bandeiro, mala. Mala. A minha mala está demasiado bom. Não posso descarar. Tenho de pensar em você. Ainda bem que está para a maior de 18. Ixi, Maria. Ah, isso aqui que é o candeiro. Já sei. Isso aí, vai matar um sim aí. Eita, nóis. Sensualiza aí. Isso aí. Minha coisinha fofa. Tá aí. Easy. Ei, foi easy. Isso aqui é dar uma massa. Boa miúda. Boa miúda. Tchau.